Presidente Jair Bolsonaro, como vocês sabem, vetou o perdão a um bilhão de reais em dívidas da igreja, do qual, aliás, eu fui contrário desde o início, votei contra esse perdão aqui, na Câmara dos Deputados, aqui no plenário, e vou votar para que o veto seja mantido. O problema foi a justificativa que ele deu para esse veto. Ele disse que, assim como o fundo eleitoral foi obrigado a sancionar no ano passado, nesse ano ele foi obrigado a vetar o perdão a igrejas, porque senão ele estaria cometendo crime de responsabilidade. E que, diferente de nós deputados, ele não teria imunidade. Os deputados, pela Constituição, têm imunidade pelas suas palavras, opiniões e votos. E o Presidente da República não teria essa mesma imunidade, o que é mentira. O Presidente da República pode sancionar e vetar o que ele bem entender, isso está dentro do poder do Presidente da República. Isso chama-se exercício regular de direito. É quando você, no uso das suas atribuições, utiliza o poder que ele foi concedido por alguma autoridade, de alguma maneira, ou pelo povo, pelo voto. O juiz dando uma sentença, o policial dando voz de prisão para um criminoso que ele encontra em flagrante. Enfim, qualquer um que faça o uso das suas atribuições regulares, do dia a dia. Vetar ou sancionar projetos é função do Presidente da República e não existe nenhum veto que seja obrigatório, nem nenhuma sanção que seja obrigatória. O Presidente veta e sanciona como bem entender. A única coisa que ele não pode fazer é vetar ou sancionar a troco de vantagem ilícita. Se ele receber propina para vetar ou para sancionar alguma coisa, aí sim ele vai estar fazendo um veto ou uma sanção criminosa. Mas fora essa hipótese, se por qualquer razão política, razão orçamentária, ele decidir ideológica, ele decidir vetar ou sancionar qualquer projeto de lei ou qualquer trecho do orçamento dentro das suas atribuições de Presidente da República, ele pode. É mentira que isso é crime de responsabilidade. Ele está querendo, mais uma vez, ficar bem com todo mundo, ficar em cima do muro, né? Ao mesmo tempo em que ele joga para o seu eleitorado religioso, né? Falando que quer derrubar o veto, que vai lutar para que se fosse deputado, né? Votaria para derrubar o veto. Ele também tenta jogar para os liberais, falando não, estou mantendo a responsabilidade fiscal aqui, não estou criando insegurança jurídica e não estou perdoando dívida no momento de pandemia em que os cofres públicos precisam de recursos, né? Ou seja, ele está tentando ficar no meio a meio, né? Então ele é fiscalista, ele é responsável porque ele vetou o perdão, mas ao mesmo tempo ele está lá com os religiosos porque ele é a favor da derrubada do veto e ele não teria outra opção, coitado. É uma vítima, o Presidente da República não tem poderes para sancionar ou para vetar, o que bem entender, né? Ele poderia muito bem ter sancionado ou poderia muito bem ter vetado, não interessa a posição dele. O que interessa é que não tem justificativa para ele dizer que se fizesse diferente teria seu impeachment votado e aprovado na Câmara dos Deputados. Primeiro porque todo mundo já sabe que ele comprou o Centrão, né? Tem vários deputados. Aliás, o próprio líder do governo já falando, né? Que a Lava Jato tirou o Lula da disputa, né? Então já virou o bolsopetismo completamente, né? O líder do governo atacando a Lava Jato, falando que a Lava Jato tirou o Lula, que o Lula é inocente, etc. O líder do governo Bolsonaro falando isso já demonstra o caráter desse governo, né? E mais do que isso, né? Todas as ocupações e os bilhões e bilhões de cargos que, aliás, você ainda pode acompanhar no nosso site, que ainda está no ar, o Centrômetro, com vários cargos concedidos para vários líderes partidários, vários líderes do Centrão, jamais uma denúncia prosperaria contra o Presidente da República no plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado. Mas para além dessa questão política, juridicamente não existe base nenhuma para você pedir o impeachment do Presidente da República por causa de veto ou por causa de sanção. Mesmo porque se houvesse maioria para aprovar o impeachment do Presidente da República, um dos vários impeachments, inclusive um protocolado por mim, pelo Rubinho, já teria prosperado, já teria andado aqui. Bom, embasamento jurídico não falta para levar uma denúncia para frente. Se esse fosse o problema, se essa fosse a questão, não seria nenhum veto, nenhuma sanção que mudaria essa situação. O problema é político. E politicamente não se tem base para derrubar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro comprou os deputados que poderiam derrubá-lo, poderiam levar em frente um processo de impeachment. Está lá inaugurando obra com vários deputados e com vários senadores que fazem parte da sua nova base e que ele sempre criticou, dizendo que faria diferente de todos aqueles que fizeram no passado, quando agora está fazendo exatamente a mesma coisa, com uma inovação, inventando crime de responsabilidade para tudo aquilo que ele julga impopular, mas quer fazer para jogar para a plateia. Música 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 Música